Esta é a CNN, a maior do mundo, líder em independência. Brasil registra domingo mais letal da pandemia da Covid, com 1.656 mortes confirmadas em 24 horas. Durante todo o final de semana, várias pessoas foram flagradas, driblando as medidas de restrição. Pressionado a deixar o cargo, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, faz hoje uma reunião com toda a equipe de secretários. Neste domingo, Araújo acusou a presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, a senadora Cátia Abreu, de pressioná-lo para a implantação no país da tecnologia 5G produzida na China. Cátia Abreu negou a acusação. Brasil atinge a marca de 20 milhões de doses de vacinas contra o novo coronavírus aplicadas, segundo o levantamento da CNN. Ao todo, 15 milhões e 300 mil pessoas receberam pelo menos a primeira dose, o que representa quase 10% da população brasileira. O Instituto Botantã libera hoje mais um lote da Coronavac para o Programa Nacional de Imunizações. Com isso, o total de doses disponibilizadas ao Ministério da Saúde supera os 27 milhões. Depois de seis dias encalhado, o navio gigante que bloqueava totalmente o canal de Suez, no Egito, volta a flutuar. A manobra aumenta expectativas de que a hidrovia, rota mais curta entre a Europa e a Ásia, seja reaberta em breve. Seis horas, um minuto. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos juntos a partir de agora até às 11 horas da manhã com as principais notícias desta segunda-feira, a última segunda-feira do mês de março. Hoje é dia 29. Seguiremos atualizando você sobre tudo aquilo que acontece de mais importante na sua cidade, no Brasil e no mundo, até 11 horas da manhã. Tudo bem, Luciana Barreto? Tudo bem, Rafael Colombo. Eu que pergunto. Seja muito bem-vindo de volta. Agora está tudo bem. Descansado agora. Descansado. Feliz em estar de volta. Senti muito a falta de todos vocês, dos colegas aqui, dessa equipe sensacional que a gente tem aqui no Novo Dia e de todos que perguntaram a respeito do meu estado de saúde, nas redes sociais. Agora está tudo certo, definitivamente recuperado e pronto para a gente voltar a conviver todos os dias de manhã aqui, porque faz muita falta. Estamos quase na normalidade. Falta a pessoa que ocupa essa cadeira aqui. Falta a Elisa Beck agora. Elisa Beck. Já já ela está de volta também. Bem-vindo. É isso aí. Obrigado, Lu. Bom, minha gente, daqui a pouquinho, aqui no Novo Dia, nós vamos te contar como foi a movimentação no primeiro fim de semana de antecipação de feriados. No Rio de Janeiro, em São Paulo, algumas cidades tiveram de implantar barreiras para evitar a entrada de turistas, que no caso de São Paulo, foram em massa procurar o litoral do estado. Tudo o que as autoridades não queriam. São seis horas, três minutos, ótima segunda-feira, excelente semana para todos nós. O Novo Dia volta já.